Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Kesley, pra quem não me conhece, meu nome é Kesley também, eu vim aqui atualizar o tutorial de como salvar vídeo do YouTube sem programas, que o anterior foi feito pelo Internet Explorer, mas com o lançamento do Google Chrome, ninguém mais usa ele. Então o método é o mesmo, aqui um vídeo, depois do vídeo ter carregado, você vai no Google Chrome em propriedades, aqui está escrito destino onde ele está instalado, você clica em localizar destino, aí você clica aqui em acima, ou então simplesmente deleta essa parte de application, que você tem que ir na pasta UserDate, Default, e aqui a pasta da memória cache, no Internet Explorer facilitava muito você saber qual que é o vídeo, aqui no Google Chrome é mais fácil achar pela data de modificação, e sempre o vídeo começa com esse F e algum número, você copia, coloca em algum lugar aí do seu computador, e no final coloca ponto FLV, aí, e lembrando que pra executar o vídeo, você tem que ter o Windows Media Player Classic, isso mesmo, valeu, tá ótimo.